Fala galerinha hoje eu vou ensinar vocês todos os passos para fazer a matrícula digital 2023 vem comigo tá facinho ó o primeiro passo é esse aqui desenrola bate e não tô brincando primeiro você vai digitar matricula.go.gov.br e entrar no site entrou agora vem o segundo passo joga de ladinho sem zoeira dessa vez e começa escolhendo o período que você vai estudar eu mesmo vou ficar tarde porque de manhã eu fico só um modo zumbi depois vão aparecer as escolas disponíveis todas estão lindas e reformadas preparadas para te receber depois vai aparecer essa telinha para você confirmar tudo e aí é só clicar em sim viu tudo prontinho aí é só aguardar um e-mail de confirmação é simples demais aí dá pra fazer a matrícula pelo celular ou pelo seu computador agora mostra esse vídeo para o seu pai para sua mãe manda para todo mundo a sua sala e partir matrícula